Mas vocês afirmam em nome de Jesus, os que estiverem vivos, em algum momento nós entrando vivos primeiramente em Jesus, em 2024, que eu gosto de ver o cara desabafar, porque o cara desabafando aí eu pego alguma visão também. Peso e altura e carreira tá em nosso sangue e nós vamos acelerar? A maioria aceita e aprova e assina embaixo que nós vamos entrar nesse mesmo lema 2024. Manda pra cá pra eu jogar pra turma aqui, porque aí se vê que pode vir algum peso, nós pula fora, né? Música 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 Curaco é! É Eduardo Inácio, cara! Você é o cara, viu? Música 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 Um salve a galera da ninjas da 153. Vocês são demais! Música 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 Música